Dia 19 de maio em Marechal Cândido Rondon, Miss Rondon 2018. Doze belíssimas candidatas disputarão o título mais desejado da beleza rondonense. As oito e meia da noite no centro de eventos de Marechal. Adquira seu ingresso antecipado para que bancada no valor de dez reais e mesas para oito pessoas a duzentos e quarenta reais com a Proem. A apresentação da Orquestra de Sopro de Marechal Cândido Rondon. E a apresentação especial de Eduarda Bach, a participante do The Voice Kids. Alô, Marechal Cândido Rondon. Aqui quem fala é Eduarda Bach, The Voice Kids. E dia 19 de maio estarei fazendo uma super apresentação para vocês no Miss Rondon. E você é o nosso convidado especial. Nos vemos lá, hein? Acompanhe a transmissão ao vivo do evento pelo site do O Presente e também pelo Facebook. Miss Rondon 2018, dia 19 de maio, no centro de eventos de Marechal.